Bom dia gente Hoje eu venho aqui Pra botar a saranca aqui Na frente dessa casa Vou mostrar pra vocês o antes O começo Tá vendo? Tá toda nua, eu vou revestir Essa frente Esse muro aqui Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like O like é importante pro canal sobreviver É né gente? Vou fazer essa frente aqui Toda nua Vou revestir essa frente Pegando os ângulos mais Melhor pra vocês verem Como está e como vai ficar Compartilha o vídeo aí com outras pessoas Vai lá no canal, despedeiro oficial Deixa o joinha Ativa aquele sininho lá Né? Para acompanhar o meu trabalho aí Nos dessa força Nos dessa oportunidade aí Despedeiro ele tá mostrando aí pra vocês O trabalho Tô picotando ali a parede Pra começar a saranca Tô picotando Vem gente É assim Não se esqueça aí De acompanhar a gente Despedeiro aí No canal Vai lá também no Kawai Tem também no Kawai O Tik Tok O Tik Tok Também tem O Tik Tok Tô mostrando a vocês aí O antes Quando eu terminar Eu mostro a vocês Como Como vai ficar Já terminado Já acabado Tchau e obrigado Pronto gente Isso aqui ó Tô fazendo essa picotada aqui O rapaz Feu o revoco aqui ó Vamos dar cerâmica A cerâmica A cerâmica ia ficar fora Do Do encaixe da grade Aí eu tenho O que é que eu tô fazendo? Tô fazendo esse procedimento aqui ó Tô soltando Tô soltando aqui Essa massa Tô soltando Tô soltando Essa massa aqui Justamente pra O trinto da cerâmica Pegar aqui A distorcida aqui ó Vocês podem ver Tá vendo ó Aqui tá bem ó Vou soltar aqui Tô bem aqui ó É Essa parte aqui Olha o O acabamento Vai entrar Isso aqui é o meu acabamento Pra entrar Da cerâmica Então Essa parte aqui A gente tem que soltar Todinha Pra ficar livre Tá vendo ó Distorcível Mas quando eu vi com a cerâmica Justamente o trinto Ficar distorcível Por isso aqui Tem isso aqui Tá vendo pra fazer Isso aqui passa Tem essa parte aqui ó Tá vendo Isso aqui eu vou ter que soltar Isso aqui ó Vou ter que cortar aqui Peraí Peraí Aí eu vou fazer o que? O meu procedimento Isso aqui ó Descobri A grave Justamente Esse aqui é o trabalho certo Eu poderia chegar aqui Na casa do cliente E botar a cerâmica aqui ó Distorcida aqui Era melhor pra mim Com certeza Mas só que não fica um serviço Bonito Não fica um serviço bem feito O serviço certo é assim ó Certo Soltar ele Todinho aqui Soltar até aqui Na janela ali a mesma coisa Pra o trincho Quando pegar aqui Ficar Distorcido pela Pelo perfil Da grade Ok? Fica olhando aí Bota pausa Tá puçolando Já está picotada Já está Toda picotada Agora vou Agora vou tirar o nível Vou tirar o nível Da parte de baixo Tirar o nível Pra começar A Aplicar A cerâmica Já picotei tudinho Se não picotar Ela não pega Ela não pega Certo na parede Daí tem que fazer Esse processo aqui Esse processo que Eu e meu filho Fizemos Esse processo aqui Quando terminar Vou mostrar pra vocês Como foi que ficou Tchau e obrigado Olha gente Isso aí É a partida Eu estou Eu estou saindo Isso é a partida É o ponto principal Da saída da cerâmica Isso aqui Essa partida Essa partida Que eu estou dando aqui Já Se tiver essa partida Faz errado Essa partida Essa partida Que eu já fiz A partida Daí certinha Daí tudo certo Pois é amor Tchau Tá bom Olha gente Já estou Com o Na alivana Pode só Essa parte Aqui Pra me finalizar Essa Muita Três pedras E Alinhamento A saranca Bem alinhada Vai lá no canal Do Gispo Da uma partida Lá Se inscreve Lá Clique Se inscreve Diz o like Que o like É importante Para o canal Sobreviver Eu conto Com vocês Pra me dar Essa força Hoje Me serve Dessa oportunidade Quando eu terminar Que o resultado Tudo deu certinho Aí eu deixo Pra vocês Vou mostrar Pra vocês Eu contei Tudo certo Desprendeiro Oficial Tem no TikTok Tem no Kawai Não se esqueçam E compartilha Também com outras Pessoas Falando Sobre Meu trabalho Fica Sinto Tchau E obrigado Tá vendo A dificuldade Dessa pedra Aqui Como é Renita Tá Como Eu tô Travado Com ela Ali Já Travei Já fiz A travação Dela Ali Dali Vou fazer Essa outra Travação Aqui São Três pedras Pra mim Botar Aqui Como a Massa Tá pegando Muito Grossa Aí O que Foi Que Eu fiz Eu pus Esse Fiz Um gabarito Aqui Eu fiz Esse gabarito Aqui Fiz Outro gabarito Aqui Tá Nivelado Faltou Três pedras Pra mim Terminar Isso Aqui Vai Lá No Canal Ativa O Sininho Se Inscreve Lá Deixa O Like Compartilha Também Com outras Pessoas Riz Pedeira Está Na Ara Tchau E Obrigado Ai Gente Já Terminei Finalizar Essa Parta Todinha Bota Só Alguns Trinchinhos Falta Só Um Trinch Aqui Falta Só Esse Trinch Aqui Onde Tá Essa Regra Pra Me Finalizar Amanhã É Só E Essa Outra Partezinha Aqui Pra Não Finalizar Amanhã Não Vai Dar Tempo Eu Finalizar Hoje A Régua Tá Escorando Aqui A Régua Tá Escorando A pedra Se eu Tirar A pedra Cai Por causa Do peso Da Massa Ai A pedra Cai Entendeu Se Inscreve No Canal Ativa O Sininho Deixa O Like Vai No Canal Descredeiro Oficial Tá Finalizado Essa Parte Aqui É Nóis Não Se Esqueça Descredeiro 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 Já Descredeiro Essa Parte Fica Bem Tá Tudo Trinchado Tem Essa Parte Aqui Que É A Parte Do Relógio Aqui Amanhã Eu Vou Dar Um Corte Aqui Ainda Nessa Parto Aqui Ó Dá Um Corte Aqui Com Maquita Aqui Nessa Parto Aqui Pra Reabrir Mais Pra Caixa Entrar Aqui Em cima Também Vou Dar Outro Corte Aqui Em cima Aqui Ó Corte Eu Acho Tá Tudo Bem Molado Aqui Também Essa Outra Parte Aqui Vamos Finalizar Ali Acompanha Descredeiro Oficial Acompanha É Nói Acompanha